Em uma manhã rotineira na rua Santo Antônio, centro comercial de Piuí, carros andam pelas ruas enquanto pessoas se apressam em direção ao trabalho. A atmosfera reflete o cotidiano da cidade carinho. Porém, nos últimos dias, a cidade, que costuma ser conhecida por sua tranquilidade, se vê diante de uma onda de golpes telefônicos que assombra os empresários. Aqui no centro de Piuí foram diversas ocorrências. Nestes dois estabelecimentos, eles relatam que a forma de abordagem dos criminosos foram as mesmas. Foi os dois minutos mais sofridos da minha vida. Como de costume, eu atendo, falo o nome da loja, meu nome, e abordo o cliente com um atendimento personalizado, né? Do mesmo jeito fiz nessa ligação. Porém, eu não imaginava o que estava me esperando nesse mesmo telefonema, né? E aí, pegou e falou assim, eu quero falar com a gerente. E na hora eu dei uma pequena esbabacada, porque a gente não tem gerente, e falei, o que eu vou falar, né? E aí, pegou e falou, eu quero só te falar que vai entrar uma cliente aí agora que chama a Natália. E se você ficar calada um segundo, a gente vai entrar, porque tá aí o meu parceiro aqui dentro do carro. Não é parceiro, aí ele respondeu de outra pessoa. E aí, eu falei, tu tem que ter verdade mesmo. Porque eu achei até que era um trote de alguém conhecido, familiar ou algo do tipo, querendo fazer uma brincadeira. Pelo fato de ser desconhecido, mas depois, por fim, eu fui pegando e acreditando que fosse verdade, né? E aí, nisso, vai entrar que chama a Natália, pra você entregar o dinheiro todo pra ela. E no último, assim, o meu inconsciente, na questão de segundos, falou, é trote mesmo, pra ninguém ir pra roubar. Não liga avisando que vai entrar alguém pra você entregar o dinheiro. E falou, e pra ele te avisar, já começou a gritar, pra ele te avisar, conta tudo o que tem de dinheiro aí no caixa, porque antes dela entrar, você me falava tudo o que tem. Aí, nesse período, eu ainda peguei e falei assim, ai, não vou falar. Passou, tipo assim, questão de segundos, falei, eu vou ligar pro meu namorado, que desce pra loja, fica comigo, porque eu tava sozinha. E de fato, o que foi que mais me deixou preocupada, foi que falou, falou, você tá sozinha na loja, sozinha, sentada. E eu não acredito que você vai querer deixar esse vazio tão grande na sua família. Mas na mesma hora, de certa forma, eu não tinha o que fazer. Portanto, eu escondi no meio das roupas, falei, se entrar alguém aqui, eu tô camuflada no meio da roupa, porque eu não tive espírito nem de fechar a porta da loja. A pessoa recebeu uma ligação aqui no estabelecimento. A pessoa do outro lado da linha, falando que teve aqui ontem, refletiu uma compra que tava insatisfeita. Perguntou se a gente tinha gerente, queria falar. Foi que o proprietário não estava, mas podia falar comigo. Aí, ele pegou e falou, você tá sofrendo um assalto, vocês vão sofrer um assalto. E não faça nenhum movimento brusco, não chame ninguém, nossa, na polícia, não faça nada. Durante o episódio, os golpistas enviavam mensagens para a vítima de um número com DDD 63. A foto de perfil, um revólver com o recado. Não reaja, se desligar você morre. Quero que você fique calma. O meu nome é Paulo, mas é Paulinho, falou desse jeito. Falou, eu tenho uma mulher comigo aqui, eu tenho duas mulheres comigo. Uma delas vai entrar aí na loja, vai se passar por um cliente, vai olhar um pouquinho, vai chegar aí para você e vai falar assim, eu vim buscar a encomenda do Paulinho. Primeiro entrou um rapaz e um menino, aí ela atendeu eles, eles saíram e entrou uma moça. Uma mulher assim, por volta de uns 45 anos, loira, estatura média, ela estava com uma blusa de alcinha laranja, um short de tecido palha, com o cabelo meio preso, com uma bolsinha de lado preta. Ela veio em direção da porta para o caixa, só que aí a minha colega saiu de dentro do estoque, falando ao telefone com a esposa do meu patrão, falando, ó, não, a gente já conseguiu acionar a polícia, a polícia está chegando. Aí ela fez o contorno, daqui parou em frente uma das nossas prateleiras de... de... expostas, olhou um pouquinho, deu uma... Aí a hora que ela repetiu de novo, não, mas a polícia já está vindo aqui, no telefone, e minha companheira de trabalho repetiu no telefone. Não, mas a polícia já foi acionada, está vindo aqui, ela deu uma amizade em meio de lado e saiu. Nisso eu já tinha desligado o telefone com o pessoal e falei com ela, oi, vem cá, tudo bem, posso te ajudar? Ela saiu do mesmo jeito que ela entrou sem falar nada, ela saiu sem falar nada, em disparada, atravessou a praça e eu já não vi ela mais. Aí nesse momento, a gente já saiu da loja, fechou a loja, saiu da loja, ficou lá de fora esperando a polícia. As autoridades já estão cientes da crescente ameaça. O capitão da polícia militar compartilhou orientações de como lidar em caso de receber alguma ligação suspeita. Mantenham a calma, fiquem tranquilos e acionem as autoridades cabíveis. No caso aqui, a polícia militar, a polícia civil, desligue o telefone de imediato, finge que caiu o telefone, e procure as autoridades cabíveis para uma orientação verdadeira do que, qual procedimento a pessoa deve fazer. Em momento algum, caia na lábia desses meliantes, não façam esse tipo de depósito, não façam esse tipo de piques, porque depois, para recuperar, vai ser muito mais difícil. O que é isso? O que é isso? O que é isso?